Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vim aqui hoje numa chacra que tem aqui perto da minha casa, um garden, mas confesso para vocês que hoje não tem quase nada. A única coisa que tem mais ou menos aqui é só essas meninas que estão aqui, tá R$19,00 na promoção, não sei que milagre porque ele é sempre muito carente. E olha que coisa mais fofa, a única coisa de novidade que tem aqui, esse daqui custa R$25,00, não vou levar não. Mas os vasos aqui são bem bacanas. Ele falou que o caminhão não entregou para ele as suculentas dele, não. Eu vim até atrás de algumas, mas não tinha. Mas o que eu vim mostrar para vocês, está pertinho da minha casa, o que eu vim mostrar para vocês é quem tem um livro aqui chamado Tropica. Ele tem esse, ele falou que esse livro, ele é bem, ele já foi muito caro, já foi preço de um carro. Hoje ele não é mais caro não. ele tem. O que você quiser pesquisar de plantas, de A a Z, tem aqui. tudo que vocês possam imaginar de planta. É um livro bem bacana. Quem tem esse livro, a maioria é quem é garden, quem é apaixonado por planta. Olha, tem desde árvore grande. Aí aqui a gente tem bromélias. Muitas espécies de bromélias. Com todas... tá colocada com os seus nomes, abacaxis... de todos os países. Olha que linda. É um livro bem bacana. É sempre para eu filmar esse livro, para eu mostrar para vocês, sempre que eu venho aqui eu esqueço. E aí hoje eu falei, ah, vou filmar porque não estou podendo andar muito. Aí eu não tenho ido... Só que não dá para filmar ele todo, porque olha a grossura dele. Aí aqui. Os cactos. Olha os cactos. Olha, tem até o garden. Olha, tem esse cactário que tem. Muito legal, né? Para quem gosta de cacto, olha, para estudar o nome dos cactos. Olha o tamanho desse cacto. Meu Deus. É gigante. Tem tudo que é espécie. Se você for filmar, você vai ficar o dia todo aqui. Porque é muita coisa. O que eu acho mais bonito no que os cactos são as flores. Nossa, o cacto é maneiro. Aí aqui já passa para outras plantas, olha. Eu quero mostrar para vocês a parte de suculentas. Tem as frutíferas. Quero mostrar para vocês as partes de suculenta. Pronto. Olha. Todas elas com seus nomes. Olha o sonho de consumo aí, olha. É bem bacana esse livro, tá? Tudo que é espécie de suculenta. Olha, gente. Coisa mais linda. Essa aqui é a cantina, hein? Não é a cantina. Não é a cantina. Não é a cantina. Não é a cantina. Olha o jardim feito só de suplemento. Eu adoraria ter um livro desse. Hoje ele deve estar custando 700 reais. Mas você não encontra... É difícil encontrar para vender. Eu confesso para você, ele tinha dois. Ele falou que emprestou um até hoje, e o cara não devolveu. E quando ele comprou esse livro, ele falou que era um valor de um carro. Hoje, graças a Deus, não é mais esse preço. Mas também é dificilmente que você encontra na venda. E essa daqui, que bonita. O que eu gostaria de ter, né? Parece até um... Parece até um alface. Mas não é não. Aí daqui para lá, são outras plantas. Tem muitas plantas, gente. Não dá para filmar tudo, porque é muita planta. É toda demais, demais. Se você for ficar aqui, olhando todas, você vai... Eu vou ficar o dia todo aqui e não consigo. O livro é muito grande, gente. Olha isso. É gigantesco. Não dá. Aí, gente, essa parte aqui, tem as partes das orquídeas também. Só as frutíferas, ó. Meu Deus. Porta as orquídeas. Eu tenho uma dessa aqui que está abrindo. Mais ou menos parecida da relanão. Eu passei ar. Gente, é um livro bem bacana. Tá? Olha isso. Não é no Brasil, não. Lá fora tem muita planta bonita. Orquídea tem muita espécie. Meu Deus do céu. Se você quiser saber o nome de uma, você pode vir aqui, ó. Pronto. Aqui já é frutíferas. Palmeiras. Gente, então é isso. Eu não vou filmar mais, porque é um livro extremamente grande. Chama-se Trópica. Tá? E é isso. É um vídeo rapidinho, tá? Um beijo pra todo mundo. Compartilhe quem gostou. Dê um joinha e comente, tá? Beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.